o cara não eu nunca cheguei ver a bate o homem nas HQs cara eu só vi ela naquela numa animação mas em HQ eu nunca vi ela então não sei se ela era legal não só concordar mano o Jason Todd é tão foda mas tão foda ao mesmo tempo tão maluco o cara foi pego roubando a roda do batmóvel velho tipo o cara pensava em vender aquilo pra quem mano? pra ligar vender pro batman? mano na moral cara pare pra pensar se você tá roubando a roda do batmóvel quem vai comprar de você? o cara quis roubar tá ligado? eu não sei como o batman não colocou ele de cadeira de rodas por tá roubando as rodas do carro o que é engraçado que os equipos dois estavam dominados, eles viu que o cara avançou tudo de novo o cara faz um rpg e coloque os equipos dois empolgados o cara tem uma cinta, qual a cinta tem um cinta? Seria ótimo se o tanque tivesse ficado no meio do meu caminho, né? Só isso. Mas aí que tá, ele ia vender pra quem, cara? Quem é maluco de comprar as rodas do Batmóvel? A única pessoa insana O que eu acho que compraria seria o Coringa, tá ligado? Ué, então acho que você não sabe Porque o final verdadeiro do jogo Batman Arkham Knight É o Azrael como o Batman da cidade Inclusive até hoje eu tenho na minha cabeça Que se por acaso Que se por acaso Aquele Batman continuasse Aquela saga de jogos Viria o próximo Batman Seria o Batman que ri Não, tô ligado Aqui, esse aqui é o mapa do Mapa Crossfire lá do PodMobile Eu vou mandar, vou mandar Olha lá, vou mandar, vou mandar Ui, ui Ui Target acquired Fire Fica pra porra, maluco Decoce, chão, cara Peraí Só de rádio 3, 40, building 1, 30 2nd floor, balcony Target acquired Fire Caralho, peraí Eu sou um ótimo assassino de cruz Caralho, peraí Opa, cadê, eu vi a brabo aqui Caralho, essa porra, caralho O cara tá tirando Ué, eu acho que tinha alguém no armário Esse cara tava no armário, mano Posso jurar que esse cara tava no armário Rápido O que é isso? sei lá cara flash não é meu estilo não é real eu já te falei né que eu não gosto de herói pode ser de si Marvel porque cara eu não gosto de herói eu gosto de anti-herói gosto de vilão mas de herói eu não gosto de nenhum nenhuma das empresas sei lá mano para mim não desce o tá ligado para mim não desce o herói tá ligado é uma coisa muito zoada para mim aqui herói por que que o cara é herói tá ligado para que que o cara vai largar a vida dele tranquilona para ir lá tomar uma surra de vilão tá ligado eu já logo manda ré eu quero mais do que o herói se foda eu quero ver o circo pegar fogo mano mas até onde eu saiba o motoqueiro fantástico tem dois jogos não é um que a galera fala que é bom e o outro que é ruim não é no PS2 então cadê o maluco do tanque para fazer proteção aqui no aqui no tanque na e aí o soldado raso de caralho é Então, 16 assim, 16 a 4. Não dá nada aqui. Não dá nada aqui. Salvei, o cara peguei de mim. Beleza. Não dá nada aqui. Sei lá, mas eu acho que tem dois motoqueiros contra o PS2. Teve um tempo que eu vi um povo comentando lá que um jogo era bom e outro jogo era ruim de motoqueiro fantasma. Caralho, olha a galera aqui no ônibus. Oxi, o cara está imortal ali. O tiro pegou. Tem que buscar o próximo checkpoint, senão não vai sair de trocação em mim. Não é só um enemy. Forca para você em aheadiro não. Obrigado. Confia, só pode ser numa armadilha, velho, não é uma armadilha não. Opa! Caralho, isso porque eu dei uma facada nele, quase morri ainda. Caralho, só tinha dois corno campeirão ali na salinha. Ah, RPD tá cheio de munição de novo. Não faço a mínima ideia de onde eu peguei munição, mas peguei, então só vai. Infantilidade de inimigo, perto daquele carro. O cara morreu encostado, literalmente. O cara, um auxílio de mira aqui cairia bem, viu? Não um full auxílio, mas um mini auxílio já daria uma grande ajuda aqui. E aí E aí Comendo pela rua! Tire-se no aberto! Chate-se! Morpig, bravo 6, T-72 atrás do edificio, em 10 o'clock. Pode-se engajar? Pronto! Roger-se, bravo 6, eu tenho ele no termo. Tire-se no manual. Tire-se o tiro! Ah, esse tiro nem vai doer. Olha esse grande RPG aqui, cacaro, hein? Ah, já explodiram. Nem precisaram da minha ajuda, que mancada. Tire-se! 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 Claro, porque realmente faz todo sentido, né? O time fica pra trás e nós que estiver na frente. E o cara tava dormindo ali, ele não percebeu que o time dele morreu, não. Acho que eu lembro o que merda vai acontecer aqui agora. Só acho que eu lembro. O time fica para capturar o Al-Assad. Tire-se com a mão para o outro, então se inscreva no canal, por favor. Tire-se! O time fica para o outro, por favor. Roger-se. O time fica. O time fica. Tire-se! 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 Tire-se!